Moradores de São José dos Campos reclamam do lixo acumulado no Jardim Morumbi e no Jardim Cerejeiras. O problema começou com a paralisação parcial dos motoristas que cobram manutenção nos caminhões. A Urbam informou que mantém um plano de contingência com 21 veículos extras e que hoje o trabalho foi feito no bairro Vista Verde. Já a empresa Cavo, responsável pela coleta de lixo, disse que trabalha para normalizar o serviço em conjunto com a Urbam. 11 bairros já foram atendidos. Saiu a lista de aprovados no vestibular de verão da UNITAL. Também já podem ser consultados os nomes dos candidatos que farão a segunda fase do vestibular de medicina no próximo domingo, dia 4 de dezembro. Basta acessar o site unital.br. A Prefeitura de São José dos Campos está com inscrições abertas para quem deseja ministrar oficinas técnicas em serviços realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social. A repórter Caroline Rossazzi explica como se inscrever. Os interessados devem entregar a documentação necessária no Departamento de Recursos Materiais no Paço Municipal. O prazo encerra no dia 2 de dezembro. E sobre esse assunto eu converso agora com a Secretária de Desenvolvimento Social, Valéria Gonelli. Secretária, essas oficinas são voltadas para famílias atendidas onde? Nos serviços da SDS, da Secretaria, fundamentalmente nos Centros de Referência de Assistência Social, nos CRAS, e nos Centros de Referência Especializado, que são os CREAS. Também no Integra, que a gente trabalha com pessoas com deficiência. Nós temos nesses serviços assistentes sociais e psicólogos. Então, esse trabalho é um trabalho complementar na perspectiva de desenvolver potencialidades, habilidades de comunicação, de expressão, para as famílias que são atendidas lá, que são famílias em situação de vulnerabilidade, famílias com vivência de violência, de violação de direitos, fundamentalmente nos CREAS. Por isso que esse trabalho se torna tão importante. Exatamente. É uma atividade complementar, a gente sempre complementa com essas ações. Quem tiver alguma dúvida ou quiser conferir a lista com a documentação, é só acessar o site da Prefeitura. É fundamental que as pessoas tenham conhecimento do edital por inteiro, né? Porque nós vamos estar contratando pessoas jurídicas, né? É um credenciamento para MEI, para microempresa individual. Para entrar no link da Prefeitura, tem que acessar via a Secretaria de Desenvolvimento Social e acessa no site da Prefeitura o edital inteiro. Tá certo. Muito obrigada, secretária, pelas informações. E lembrando que o cadastro deve ser feito até o dia 2 de dezembro. Caroline Rossazzi, de São José dos Campos, para o Bande Cidade. Volei. Depois de cinco vitórias, o Taubaté sofreu ontem a primeira derrota na Superliga. A equipe perdeu em casa para o Montes Claros por 3x7x1. Arquibancada cheia e jogo tenso. Para quem veio ver o Taubaté, foi um sufoco só. No primeiro set, disputa equilibrada. Mas o fator casa não adiantou muito. No finalzinho, Montes Claros levou a melhor e venceu a parcial por 30x28. De volta em quadra, a equipe do Vale se saiu bem no começo do segundo set. O Montes Claros respondeu. O camisa 1, o Weber não errava uma. Fez a diferença com um forte ataque. Logo, os visitantes abriram uma vantagem de quatro pontos. A vitória veio com esta falha do Taubaté. A bola subiu e ninguém pegou. 25x20. O Montes Claros seguiu embalado no terceiro set e fez um ponto atrás do outro. O Taubaté foi atrás da recuperação e conseguiu virar o placar. Este erro dos visitantes deu o último ponto aos donos da casa, que levaram a disputa para mais um set. 25x23. Na sequência, o Montes Claros não deu chance para o Taubaté. Ficou à frente o tempo todo. Abriu nada menos que oito pontos de vantagem. O técnico César Douglas mexeu no time. Gelinski entrou, mas não adiantou. Antes mesmo do jogo acabar, os torcedores já começaram a deixar o Abaeté. E não era para menos. 25x18. Três setes a um para o Montes Claros. Com o resultado, o Taubaté perde a invencibilidade na Superliga. Essa foi a primeira derrota da equipe do Vale depois de cinco vitórias seguidas. O próximo jogo do Taubaté vai ser contra o César, no próximo sábado, fora de casa. É uma equipe que tem muito ainda a crescer. A gente está indo para a sétima rodada, em condição de igual para jogar contra o César fora de casa. E aproveitar. Aproveitar os dias de treinamento para a gente conseguir transferir para o jogo mais, com mais qualidade e mais consistência. Acho que a palavra é essa. Buscar consistência e equilíbrio. A seguir o Jornal da Band. Boa noite e até amanhã.